Muito bem, telespectadores, olha só, um alerta para a comunidade, para as pessoas que possuem aí a ligação de água clandestina. A Copasa divulgou que uma campanha que já foi realizada, que já estava acontecendo aqui no estado de Minas, a fim de regularizar todo esse consumo de água inapropriado, foi prorrogado até o dia 25 de agosto deste ano. Ligações inapropriadas, clandestinas, fraudulentas é mais conhecida no vocabulário geral como os famosos gatos. E isso, segundo a empresa, traz várias consequências, não só para os rendimentos da empresa, mas também para o atendimento ao cliente no geral, né? Então é o seguinte, para quem desejar realizar aí a regularização, se autodenunciando para a empresa, basta realizar aí o acesso ao endereço eletrônico, ele é bem complicado, tá? Inclusive o endereço está na chamada dessa matéria, eu vou soletrar aqui, mas ele é bem complicado, então por isso a gente já deixou ele, vamos esperar esse caminhão passar, já deixamos ele anotadinho aí para que você que tem a intenção aí de regularizar com a empresa, fazer o acesso. O endereço eletrônico então é o www.app.copasa.com.br barra servicos, barra autodenúncia, barra denúncia, barra enviar, vou repetir, www.app.copasa.com.br barra servicos, barra autodenúncia, barra denúncia, barra enviar. Aí, posteriormente, você será direcionado para um cadastro que você vai colocar ali os seus dados pessoais, como o nome, endereço, número de telefone, número de registro do relógio, e posteriormente a empresa entrará em contato com vocês, para que vocês possam dar mais detalhes sobre a situação. Vale ressaltar que a pessoa que se autodenunciar estará livres de multas, multas, desculpa, sanções ou qualquer tipo de penalidade. Porém, a empresa já realiza uma fiscalização bem detalhada, bem sensível atrás dessas pessoas que utilizam da água de maneira fraudulenta. Para essas pessoas, a Copasa tem aí o suporte da Polícia Militar, Polícia Civil, do Ministério Público, para que, de fato, esses hidrômetros possam ser regulamentados. Desculpa. E vale ressaltar que essas pessoas que utilizam da água de maneira equivocada, de maneira clandestina, vocês podem responder de maneira mais séria, vocês podem ser julgados e vocês podem responder pelo crime de furto de água com pena de dois a oito anos de reclusão. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar.